Oi galera, hey everyone. So I'm doing the update on my Tandimatic. She... I just topped her water. I'm not gonna flush her. Então, eu tô fazendo o update da minha Tandimatic. Eu hoje completei a água e não vou fazer flush nela, não. Ela tá super grande. Olha, os camarões como que engrossaram, como que estão lindos. Olha, pra dar uma ideia de tamanho, ó. Olha só. So, some huge colas and they really did fatten up quite a bit. This may be her last week. She's starting to have a few amber trichomes. Essa talvez seja a última semana dela, que ela já tá mostrando uns tricomas amarelos, né, amarelados. She's very, very frosty. Muito açucarada, ó. And then, let me give a little close-up on the trichomes. Um close-upzinho nos tricomas dela pra vocês aqui, peraí. If I could not shake, it would be really awesome. Se eu conseguisse fazer sem tremer, ia ser maravilhoso. Ok, here. And I'm also gonna show you her roots. Mostrar também. Aqui, olha, raízes dela, que beleza. That's it, everyone. Thank you so much for watching. Hope everybody's having a great day. And I'll talk to you guys soon. Falou, galera. Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. E a gente fala daqui a pouquinho. Tchau, tchau.